Eu usei droga durante 20 anos da minha vida. Maconha, cocaína, crack, bebia, pedi meu carro, minha moto, meu terreno, até minha esposa foi embora. Aí eu comecei a vir na igreja, a vir no grupo de oração e recebi a graça de ser uma nova pessoa. Minha esposa voltou pra casa, estava grávida da minha filha. Bendito seja o nome do nosso Senhor Jesus Cristo.